Olá Drama Poupeiros, mas antes confira os minos que separamos para vocês na descrição do vídeo meus amores, pulseiras, camisas, colar, toca e muito mais. Se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixem seu like também para o YouTube saber que você gosta do nosso tipo de conteúdo. Lucas foi colocado em hiato logo antes do lançamento de Jalapeno com Inderi. A unidade chinesa da NST Way V, havia assumido um novo projeto em meados de 2021, que deixou os fãs animados. Estávamos recebendo liberações de subunidades de todos os membros. Um deles foi o Jalapeno de Lucas e Inderi em agosto de 2021. Mas logo antes de seu lançamento, supostas ex-namoradas de Lucas apareceram nas redes sociais. Eles alegaram que ele os tinha traído, gastos usados para o seu dinheiro. Ele e sua gravadora SM se desculparam com a estrela da NST entrando em hiato. Fãs de apoio apontaram que tanto Lucas quanto SM não confirmaram nem negaram as acusações, o que significava que havia uma chance de ele ser inocente. No entanto, ainda temos que ter uma atualização sobre seu escândalo de namoro. Ele até foi removido da NST 2021 e do álbum do SM Town. Com Lucas sendo um dos ídolos populares sob SM, alguns fãs da Way V acreditavam que ele era culpado, caso contrário. SM não teria mantido seu artista que muitas vezes atrai novos fãs em hiato. No entanto, a recente reviravolta tem muitos se perguntando se Lucas vai voltar para a NST e o Way V. Há alguns dias, os seis membros restantes da Way V sugeriram que finalmente receberíamos Jalapeno, que havia sido adiado indefinidamente. Em 11 de janeiro, a agenda da SM para janeiro foi vazada. De acordo com ele, vamos ter um retorno vaiv. Lucas e Endere Jalapeno e NST o conexiam. Então, em 13 de janeiro, quatro dias antes do aniversário de estreia da Way V, o vídeo de performance de Jalapeno vazou. Fãs esperançosos concluíram que com o retorno do Way V e o lançamento de Jalapeno. Isso significa que o escândalo de Lucas pode ser resolvido em breve com ele se juntando aos seus grupos. Deve-se notar também que NSTU é o termo para subunidades temporárias de NST. Assim, com Lucas não podendo participar de seu retorno completo ao grupo, NST 2021 e Universe, os fãs esperam que o conexiam. Seja uma forma de ele ainda fazer parte das atividades completas do grupo. Se gostou desse vídeo não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. no canal. Jesus ama vocês!